E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom, rapaziada, no vídeo de hoje eu tô aqui depois de longos sete dias, né? Acredito eu, porque basicamente, rapaziada, o canal tomou um bloquizinho do YouTube A gente foi taxado por algum conteúdo que a gente fez aí Basicamente proibindo, por causa em questão dos skins que a gente fala, etc Tentei recorrer, mas não consegui recorrer Fiquei muito chateado durante alguns dias, rapaziada Então decidi gravar esse vídeo aqui pra vocês hoje, né? Mas, tipo assim, muito chateado, rapaziada Porque isso aqui é um sonho pra mim, tá ligado? Tipo, a gente tá batalhando demais E agora que a gente tá crescendo um pouquinho, o YouTube vem em taxa dessa forma Eu fico meio bem chateado mesmo, tá, rapaziada? Espero que esse vídeo, que volte tudo ao normal Eu quero que volte tudo ao normal, entendeu? Gravar pra vocês do jeito que eu tenho que gravar Com maior qualidade de nível, etc E ultimamente, galera, basicamente eu venho pegando muitas skins de CSGO Como vocês podem ver aí, tá, rapaziada? Então não tenho o que falar E eu peguei uma das skins que eu mais queria em todo meu tempo de CS, rapaziada Basicamente é essa Desert Eagle aqui Basicamente, guys, eu já tive uma dessa aqui Não desta forma, tá? Minimal Weed Bonita desse jeito, tá, galera? Tipo, sem desgastes ou coisa do tipo assim, tá? Eu consegui pegar essa Digo aqui sem desgastes, sem nada É uma Desert Eagle Minimal Weed Ela é caríssima, rapaziada Mas eu consegui pegar Eu tive, era a minha vontade de ter uma Desert Eagle dessa, né? Eu já tive, mas só que era fio de teste Só que era muito cara essa daqui, Minimal Weed Eu achei, consegui pegar E decidi pegar Basicamente, eu decidi fazer um vídeo pra vocês hoje De como jogar bem de Desert Eagle, tá, rapaziada? Hoje eu vou passar pra vocês os conceitos básicos Pra vocês amassarem dentro do jogo aí E antes de começar esse vídeo, rapaziada Eu vou basicamente fazer um sorteio de uma dessas AK-47 aqui Caso a gente bata 300 likes Então, galera, pra você que quer participar do sorteio de uma casinha de 47 De quase 150 a quase 200 reais Basicamente, rapaziada É só você deixar o like Comentar algo interessante sobre o vídeo E assistir esse vídeo até o final Tem que assistir esse vídeo até o final Quando bater a meta a gente vai fazer o sorteio dessa AK-47 pra vocês Eu tô pegando várias AK-47, tá vendo? Minha Revolution vai ser sorteada pra vocês Não só vocês aqui que é inscrito Como os membros do canal também vai ganhar um presentinho, tá, rapaziada? Pra quem se tornar membro Então se você é novato por aqui, quiser se tornar membro Se torna membro aí que vai valer a pena, beleza? Então vamos lá então, rapaziada Que eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer isso As dicas mais tops pra você aprender a jogar de Diego, tá bom? O sorteio atual será de uma faca épica de mais de 1.500 reais Para quem vir no Keydrop e utilizar o cupom DNXCSGO, tudo maiúsculo lá Usando o cupom você ganha 5% de bônus Mas vários outros benefícios como fábrica e entre outros Mas atenção, por ter poucas pessoas participando Caso tenha pouco, será sorteada uma faca Ursus Coats Que não é muito ruim também A cada depósito é uma entrada Então preenche o formulário e não perde tempo Vamos lá então, rapaziada Mas antes de iniciar esse vídeo brevemente Eu vou mostrar pra vocês que eu tenho uma CFG aqui no canal, galera Que eu vou trazer pra vocês Que é uma CFG de treino Quando eu aplico ela, rapaziada Eu fico com dinheiro ilimitado Eu fico com balas ilimitadas Várias coisas O tempo fica infinito, entendeu? Isso aqui é pra quê? Pra você treinar basicamente dentro do CSGO Tá vendo, galera? Basicamente é o Molotov Tem o traço de onde tá aí Asbang, tá ligado? Então basicamente, rapaziada Brevemente eu vou trazer no canal Um vídeo mostrando pra vocês Como que vocês podem estar fazendo isso Pode comprar em qualquer lugar Tá vendo, galera? Eu comprei a WP aqui em qualquer lugar Mas não é bem o sentido do vídeo Eu vou mostrar pra vocês o sentido do vídeo agora, tá, rapaziada? Deixa o like aí e se inscreve no canal Basicamente, rapaziada Como eu falei pra vocês Essa era o meu sonho de consumo, né? A Desert Wii Agora que eu consegui Eu quero fazer um videozinho pra vocês Sobre essa skin Porque essa skin aqui é muito fenomenal Então eu decidi fazer um vídeo De como jogar bem de Desert Eagle em 2022 Tem poucas pessoas que Sabem realmente como jogar de Jiggle, né, galera? E eu jogo de Jiggle há muito tempo Jogando CSGO E já aprendi muitas coisas Que eu tenho que passar pra vocês Tá bom, rapaziada? A primeira dica que eu vou passar pra vocês, rapaziada É sabendo que Existe um freio do boneco Beleza, rapaziada? Não sei se você está ligado Mas aqui, ó Vou mostrar pra vocês Que de vez em quando Às vezes a gente nasce aqui no CT Eu sempre tenho um avanço aqui Que eu pego um pique, né? Tipo assim Eu pego um... Como é que eu posso dizer, mano? Aqui eu... Um respawnzinho melhor Eu sempre venho aqui, galera Venho correndo aqui, ó E na hora de chegar aqui na caverna Que sempre acontece de um... De uma pessoa estar mirando aqui Eu já chego aqui mirado E atiro, tá ligado? Isso aqui é o famoso freio do boneco Tá vendo, rapaziada? Aqui, ó Eu andei com A E pertei o D Ele já freio, tá ligado? E com isso, galera Ele pega... Como é que eu posso dizer? Uma instabilidade na hora de atirar O tiro vai muito reto Tá ligado, rapaziada? E a chance de você acertar O cara na caverna É grande Tanto que a maioria das vezes Que eu jogo Eu acerto o cara Tá ligado? Então isso vale muito a pena Pra você testar aí Dentro do seu CS E treinar bastante O freio do boneco Qualquer posição Isso serve pra qualquer arma, galera M4, AWP Ó Você freio... Começou a tirar, ó Freio boneco, ó Você vai pra um lado Você aperta pro outro Na direção contrária É sempre isso Você vai pra cá Aperta o D pra lá Vai pra cá Aperta o D E aí você aperta o A Entendeu? O A, D D, A Entendeu? Vai, tipo, marcando isso aí No seu teclado aí Pra você não perder Esse costume E ficar bom dentro do CS É uma base da movimentação Isso é em todas as skins Giggles, M4, etc Tá ligado? Mas vamos lá então, rapaziada O segundo passo É você ter uma sensibilidade ideal Basicamente você ter um controle Sobre sua mira, rapaziada Sobre saber o que você quer fazer Na hora que você quer fazer Por exemplo Você tá querendo mirar pra lá Você mira pra lá Caverna, palácio Caverna, palácio Caverna, palácio Você tem um controle sobre isso Na sua mira Tem muita gente que eu vejo Jogando CSGO hoje aí Que joga muito quadrado, rapaziada Vai mirar em algum lugar Tá mirando em algum lugar Acaba que tipo assim Mira errado Ou tem uma dificuldade certa De mirar, entendeu? Chega mirando todo torto E galera Pra isso Eu tenho um vídeo aqui no canal De como criar uma sensibilidade Perfeita ou ideal Como vocês preferirem Vou pedir o editor Pra mostrar a thumbnail Do vídeo aí pra vocês Que quando acabar o vídeo Vocês podem pesquisar aí No canal da NXSGO E tá assistindo Porque vale super a pena Tá bom? Então assiste lá Que vale super a pena Galera O terceiro passo Que eu vou passar pra vocês Além da sensibilidade Além de tudo Que você pode fazer aí Dentro do jogo E galera Basicamente Rapaziada Uma das outras opções Que você pode ter É... Inclusive Eu já fiz vídeo aqui no canal E é basicamente o seguinte Tem como você ter Uma mira Pra Desert Eagle Uma mira pra por exemplo AWP AWP não tem mira Mas M4 Famas Ou qualquer coisa assim Tá ligado? Existe isso E eu já fiz um vídeo no canal Não é que você precisa galera Mas caso você sinta necessidade De ter uma mira melhor Ou coisa do tipo Pra jogar Basicamente essa aqui Pra mim é ideal Mas é o interessante Que você tenha Uma mira boa Dentro do jogo Que te traz segurança Toda pessoa Que joga CSGO Hoje Tem uma mira Que traz segurança Pra ela Galera Seja de pontinhos Seja desta forma aqui Mais aberta Seja fecha no TEP Então galera Use a mira Que você gosta De jogar De pistol Entendeu? Caso você queira usar Tipo uma mira De... Pra M4 AK Famas Ou qualquer coisa do tipo Tem vídeo aqui no canal De como jogar Com dois tipos de mira Dentro do CSGO Existe essa opção E eu posso provar pra vocês Eu já joguei com várias miras Ao mesmo tempo Tanto pra Diggle Tanto pra Famas Ou etc Entendeu? Agora o quarto passo Rapaziada Vem aqui no seu iniciar Você pode vir aqui No mata-mata No Team Deathmatch E tá jogando aí Somente de Diggle Beleza rapaziada Você pode clicar Em qualquer uma Dessas da Valve Pra estar jogando Somente Você vai fazer O treino de Diggle Você vai jogar Só de Diggle Pelo menos Umas meia hora Por dia E caso você quiser Jogar um jogo Mais profissional Você pode vir Navegador Da servidor Da servidor Da comunidade E procurar Aqui na internet DM Tá vendo rapaziada Você pode esquisar DM aqui embaixo Nessa linha grande Aqui Clica em atualizar Aí vai atualizar Aqui Vai ter vários 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 Servidores Pra você Tá entrando Aqui tem aqui Firegames Executes Skin Luvas Facas Tem facas Firegames AWP only Só de AWP Pode ver aqui Quantas pessoas Tem no negócio Qual o mapa Que é Entendeu? Qual que é a latência Que tá Aqui a maioria Dos pings São devagar Tem também Os famosos Aqui DMs Para pistos Aqui ó DM Piston Only Aqui é na Gamers Club Também Você pode Abrir lá Gamers Club E treinar Pela Gamers Club Também Tá Mas servidores Vale a pena Você também Tá treinando Aí Com o seu Tiro de Digo Rapaziada Então se você Assistiu Até aqui Espero que Vocês tenham gostado Se te ajudou De qualquer forma Deixa o like Se inscreve no canal Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu Falou Fui Tiro de Tiro de Tiro de Tiro de